E por falar em muita coisa a dizer, muita coisa a planejar, né, Vibrantinho? Porque agora acabou aquela coisa de, ah, vai cair, vai cair, pode cair, pode cair. Agora tranquilo, olho no futuro, cruzeiro mais aliviado, veja aqui. Foi um peso que o time tirou das costas, que alívio. Os jogadores já não viam a hora de garantir a permanência na elite do futebol nacional. Acabou o jogo, todo mundo muito desgastado, nossa equipe, corremos muito segundo tempo ali para marcar, e o sentimento é esse. Deu para relaxar um pouco, agora chegar em casa com um descanso um pouquinho maior, mas de dever cumprido sim. Alívio, né, muito aliviado, cheguei no hotel, a gente chegou no hotel muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo e agora é bola para frente. No jogo contra o esporte, mesmo fora de casa, o cruzeiro adotou uma postura mais agressiva, se impôs em campo, algo que os próprios jogadores reconhecem. Reconhecem, faltava na equipe no início da competição. As mudanças de técnicos também atrapalham, né? Você começa com técnicos, aí chega outro, para ter que encorpar o grupo, para fazer com que o grupo entenda o jeito dele que ele quer de jogar. Para a chegada do mano, a gente conseguiu retomar e fazer boas partidas. E 2017, quem sabe, com ele agora, desde o começo, as coisas podem acontecer do jeito que a gente espera. A chance do time garantir uma vaga na Libertadores é baixa, 0,94%, segundo os matemáticos. Mas nem por isso o esforço será pequeno aqui na toca. Até porque é hora de dedicação total para mostrar, para o mano, por que merece ficar em 2017. A gente pegando o trabalho desde o início, conhecendo os companheiros já no início, é importante demais e é bom isso. Então, espero, mais uma vez, terminar agora o ano bem. Esses três últimos jogos, dar o nosso melhor. Para quando iniciar a pré-temporada do ano que vem, começar bem desde o início. Muito bem. O Cruzeiro agora planeja 2017 com o Mano Menezes, começando o trabalho. E esse começo de trabalho tem que ser reformulando boa parte do elenco. Você acha isso também, Vibre? Acho também. Algumas dispensas, empréstimo, independente do que seja. E algumas contratações pontuais ali. Resolver também a questão de alguns contratos de jogadores que estão acabando. Por exemplo, do Léo Zagueiro. Por exemplo, se vai ficar, se não vai. Para você? Então, eu acho que o Léo deveria ficar, sim. Acho que deveria ficar. E o Bruno Rodrigo? Deixa eu pensar ainda. Tá bom, você pode pensar. Vou pensar ainda. Vou pensar ainda. Mas eu acho que você precisa reformular. E o Gabriel Xavier, por exemplo, que está fora no esporte? E outros jogadores que estão fora? Gabriel Xavier, eu gosto do jogador. Só que ele não deu sorte aqui, né? Não deu sorte, não teve um futebol que convencesse. Nas poucas chances também que ele teve. Quem sabe aí com o Mano Menezes a situação muda. É, porque o time estava mal também com aquele português aí. O cara também. Então, eu embalo. Agora o time bem, aquele é muito bom jogador. Queria... Olha, fica de olho nele, viu, Américo? É só de olho, viu, gente? Mais nada. Vamos buscar. Só de olho, viu? Bom, o Celso Lima está aqui no Arroba Leopoldo dizendo o seguinte. Não está comemorando permanência em Série A. Cruzeirense não pode comemorar permanência em Série A. Mas, não sei. Mas, não sei. Assim como um americano não pode se conformar com esse vai e vem essa gangorra. O futebol, o menino, tem que estar sempre, sempre em alta. Não é isso? Mas o Celso Lima diz mais aqui. Ele está decepcionado e quer que o representante do Cruzeiro na bancada democrática do Altero Esporte cobre. Cobre 2017 melhor. Mas eu tenho cobrado. Eu tenho cobrado há muito tempo. Quem assiste ao Altero Esporte sabe. Cobrei do Gilvan todo dia. Cobrei dos jogadores outro dia. Eu cobro de todo mundo, gente. Não tem essa conversa aqui comigo. Não cobre mesmo. Não tem rapreço com ninguém, nem nada. E eu amo o Cruzeiro assim como todos eles, mais de 8 milhões, amo. Só que cada um está numa função. Eu estou aqui, então eu tenho que cobrar. E eu cobro mesmo. E o Cristiano Aguilar acrescenta aqui que o Cruzeiro tem que melhorar realmente e não comemorar. E para melhorar o time ali, a volta de Robinho é uma notícia boa. Não é, Vibranetinho? Excelente notícia. Um dos poucos jogadores aí, Léo, que realmente tem se destacado aí nas partidas. Um jogador muito importante. Boa notícia. E ó, eu quero uma vitória no final de semana diante do Santos, hein? Seis gols, nove assistências em 27 partidas. Robinho se machucou no empate 0x0 com o Grêmio em Porto Alegre, né? E está aí agora nesse período da chamada transição, né? Do tratamento para os trabalhos físicos e técnicos também. O Robinho já não jogaria nesse domingo, Vibranetinho? Léo, talvez sim. Vai depender do Mano, hein? Talvez. Vamos aguardar, né? Para a gente ver o que o Mano vai... Como é que o Mano vai montar esse time para o final de semana e diante do Santos. Então você quer a vitória nesse final de semana? Quero vitória, com certeza. 2x0 Cruzeiro, 2x0 em cima do Peixe. 2x0. Vai já. E dá-lhe Peixe. 1x0 para o Peixe. Não, o Santos está no ar. Está no acendimento, é muito grande, está bem. Eu vou dar um placar só de 2x1 para o Santos. 1x0 para o Peixe, rapaz, você vai ver. 2x1. É, dependendo dos seus dois aí, está roubado. Pois é.